Uma sala de aula lotada em uma das escolas públicas de Bagdá. Os alunos podem estar animados, mas apesar dos mais de um bilhão de dólares gastos pelos Estados Unidos, a educação no Iraque ainda é precária. Próximo dali, crianças de uma escola particular se divertem antes de entrar nas salas de aula com ar-condicionado. Autoridades admitem que o sistema educacional, que já foi um dos melhores na região, está lutando para atender as necessidades dos alunos. Famílias no Iraque, principalmente em Bagdá, preferem colocar seus filhos em escolas particulares porque recebem uma melhor educação do que nas escolas públicas. Com mais segurança nas ruas, após a invasão americana, em 2003, muitos estudantes voltaram às salas de aula, sobrecarregando o despreparado sistema educacional do país. Financiamento americano ajudou a construir cerca de 500 escolas e a reformar 2.500 em todo o Iraque. Mas dados da ONU apontam que um entre cinco jovens menores de 15 anos não sabe ler. Por essa razão, muitos pais com condições optam pelas escolas particulares. Estou pagando uma escola particular para minha filha para dar a ela a melhor educação possível e para que eu possa sonhar com um futuro de oportunidades para ela. Queria que as escolas públicas fossem boas, assim como as privadas. Apesar do aumento no orçamento para a educação em 2011, críticos afirmam que as autoridades iraquianas ainda têm muito o que aprender. Apesar do aumento no orçamento para a educação em 2011,